Lipoaspiração? Só se forem cápsulas. Conheça Meratrim e diga adeus às gordurinhas localizadas. É um ativo 100% natural, que age na redução de peso e de medidas e contribui para o controle de níveis de açúcar no sangue, colesterol e triglicérides. Conheça suas vantagens exclusivas. Auxilia na redução de gordura visceral. Promove maior perda de peso, comparado a apenas dieta e exercício. Reduz as medidas da cintura e do quadril, auxiliando na remodelação do corpo. Só Meratrim oferece resultados visíveis em duas semanas. Os triglicérides são a forma de gordura mais comum em nosso corpo. Quando a quantidade deles está elevada, eles são armazenados principalmente na região dos quadris e barriga. Conheça o Meratrim e diga adeus às gordurinhas localizadas. Meratrim. Disponível nas melhores farmácias de manipulação. Uma exclusividade Infinity Pharma. E aí E aí O que é isso?